E na semana em que começa a Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo só vai comprar produtos e serviços de empresas que respeitem o meio ambiente. E lembrou que o Brasil conseguiu, em conjunto de um trabalho conjunto, reduzir o desmatamento ilegal na Amazônia. É resultado do trabalho conjunto do IBAMA, das Forças Armadas, da Polícia Federal e também dos governos estaduais. Mas também é importante dizer que temos oferecido alternativas de produção e renda para a população que vive em nossas florestas, para que esses trabalhadores possam produzir e garantir o seu sustento sem desmatar ou destruir o meio ambiente. A combinação de uma fiscalização forte com ações que permite a exploração sustentável dos recursos naturais é o que ajuda a manter a floresta de pé. Hoje, mais de 80% da floresta amazônica está preservada. A partir de agora, nós vamos exigir ou vamos dar prioridade a produtos e serviços que sejam produzidos ou feitos de forma sustentável. Isso significa que se a gente tiver dois fornecedores de um determinado produto, vamos comprar daquele que produz com menor impacto sobre as matas, o ar, o solo e os rios, com economia de água e de energia. E o que é importantíssimo, com maior geração de empregos, utilizando mão de obra local. Esse é o modelo de desenvolvimento que vamos continuar seguindo, que tem como base três eixos que são igualmente importantes. O eixo crescer, o eixo incluir e o eixo proteger. Isso é o que vamos apresentar ao mundo durante a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.